Pois é, rapaziada, ultimamente tá acontecendo um fenômeno muito engraçado, na verdade não é engraçado não, é estranho, porque quando começou isso daí eu falava, pô, esses caras tão meio de sacanagem, não tá não? Eu acho que esses caras tão meio de saca, eles tão meio, sei lá, muito esquisito esse papo, mas o tempo tá passando e eu tô vendo isso se intensificar, cada vez mais, cara, estão aparecendo mais relatos como esses, o que eu acho esquisito e o que prova um ponto meu que eu ainda não vou esplanar, porque eu não posso provar, mas tem em relação com gostar realmente de jogar games e produzir games, eu acho que tem um ponto aí também, mas cara, eu tenho visto muito, e tem uma galera falando isso pra mim também, que é, Corazão, nos últimos tempos, cara, eu tenho perdido a vontade de jogar uns games, eu tenho perdido a vontade de consumir videogame, eu tenho perdido a vontade, nenhum jogo que sai me agrada, ou então não tem jogo pra jogar, essa é clássica, né? E isso faz com que a gente pense, né? A gente reflita em alguns, no momento em que a gente tá vivendo, no momento em que a gente tá produzindo, no que a gente tá fazendo com o videogame em si, se a gente tá jogando porque a gente de fato tá curtindo o jogo, ou porque é moda jogar aquele jogo do momento, se a gente tá jogando um jogo porque a gente se encantou por ele, ou porque o amigo falou que é bom, eu acho que tem muitas coisas pra gente poder avaliar aí. E cá estou eu, Corazão, pra gente trocar essa ideia, eu sempre gosto de trazer, né, cara, porque a galera sempre diz que ajuda muito, alguns vídeos aqui que eu solto, até uma reflexão pra gente fazer, né, passar a pensar o que de fato tá acontecendo com a nossa indústria, o que de fato tá acontecendo, às vezes, com a gente também, porque às vezes estamos passando por momentos, sei lá, cara, às vezes a gente tá com a mentalidade ainda em outras situações, né, então a gente tá passando por algo na vida, ou é término de relacionamento, é problema financeiro, ou é problema de saúde na família, ou nosso, enfim, isso também acrescenta, né, e às vezes não, cara, às vezes é somente, somente, única e exclusivamente uma coisa sua, do seu interior, vamos colocar assim, né, ou até mesmo, cara, jogos que ultimamente vêm saindo que não tem essa qualidade toda, então são vários pontos e a gente vai analisar um a um aqui, né, eu abri o leque pra gente justamente poder analisar. Então eu tenho recebido bastante isso, né, eu falo, caramba, velho, não tem jogo pra jogar ultimamente, né, e aí, e aí eu sempre respondo isso porque não tem como eu responder de maneira diferente, jogo pra jogar, tem, jogo pra jogar é o que não falta, jogo pra jogar tem muito, cara, mas tem muito jogo pra jogar. Assim, eu fiz até um vídeo recentemente, né, de que as pessoas só querem jogar lançamentos, que acho que o nome do vídeo é Pare de Jogar Somente Lançamentos, acho que é isso, porque há uma, tem um nome pra isso, né, que as pessoas têm esse efeito manada, tem esse efeito, ai, eu preciso jogar o que tá na moda, né, e acontece, cara, que quando você entra nesse efeito manada, você acaba consumindo materiais do qual você não se identifica somente para estar e poder falar daquele assunto do momento, ou seja, a pessoa se sente muito prejudicada, vocês vão deixar o nome disso aí, eu sempre esqueço, tem um nome exatamente pra isso, a pessoa, ela não consegue simplesmente fazer o que ela quer, ela tem que fazer o que tá na moda do momento pra ela se sentir parte de algo, então é um bagulho muito sinistro que acaba acontecendo, e às vezes a pessoa tem essa confusão, ai, não tem nada pra jogar, não tem nada pra, não, pera, pra jogar tem muita coisa, se não lançou nada que te agradou, você pode voltar algumas gerações atrás, você pode, se você tá no Playstation, não lançou nada que te agradou agora, você pode voltar pro Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, o próprio Playstation 4, se você tá no Xbox, idem, volte pro Xbox clássico, volte pro 360, que é um console incrível, volte pro One, então jogo pra jogar, meu amigo, é o que não falta, principalmente se você estiver no PC, porque o que tem de jogo indie saindo pra Steam, de jogo teste, jogo que a galera vai criando ali, tem jogo, assim, tem uma vastidão, jogos infinitos pra você jogar, então esse papo de que não tem jogo pra jogar, é balela, né, jogo pra jogar sempre tem, tem muita coisa, o problema é, você tá ficcionado somente em jogar jogo da moda, ou você quer jogar videogame, aí são dois pontos a se pensar, então esse ponto a gente já bateu aqui, a gente já falou, né, sobre isso, a gente já bateu nessa tecla, e eu acho realmente muito importante que a gente continue batendo nela, pra não ter nenhum tipo de confusão perante a isso, porque, de fato, é uma parada que pega muita gente, que deixa muita gente, às vezes, perdida no assunto, e que é bom, né, cara, que a gente possa trocar essa ideia. Bem, dito isso, nós estamos vivendo também agora o fenômeno de estar cansado de jogar videogame. Eu confesso pra vocês que, assim, cara, eu jogo videogame, eu tô com 33, vou fazer 34 anos, eu jogo videogame desde os 6, 7, por aí, eu ganhei meu Super Nintendo, do meu pai. Eu nunca tive esse momento de estar cansado de jogar videogame, e, tipo assim, não consigo mais jogar. E é o que eu tô vendo que tá acontecendo com uma galera, a galera, tipo assim, não tem um saco pra jogar, abandona. Eu, por alguns momentos, o que que acontece? E aí, acho que é padrão, né? Pô, vou jogar um game hoje? Ah, hoje eu não tô muito afim, não, cara, eu quero ver um filme, quero ficar com meu filho, quero ficar com a minha patroa, só que amanhã eu já tô jogando. Ou então, no máximo, pô, final de semana eu não tô afim de jogar, não, quero fazer uma coisa, quero sair. Então você passa um final de semana e vai fazer outra coisa. Só que aí, segunda-feira, eu já quero jogar. Então, assim, é claro que isso é de pessoa pra pessoa. Só que o videogame faz parte da minha vida, dia após dia, desde os meus sete anos de idade. Eu jogo videogame desde os meus sete anos, sete, oito anos de idade. Então é muito tempo, né? Como ele faz parte do meu dia a dia, se eu não jogo, ou se eu fico muito tempo sem jogar, eu sinto falta. Eu sinto falta de descobrir novos jogos, eu sinto falta, às vezes, de descobrir ou de rejogar alguma coisa. Eu gosto de ter a sensação de estar jogando, de estar completando o jogo, de progredir. Então isso faz parte do cara que realmente gosta de videogame. E veja, eu não tô querendo dizer que quem tá cansado de jogar videogame odeia videogame. O que eu tô querendo dizer é que, às vezes, e veja, isso não é cravar o que tá acontecendo, mas, às vezes, cara, você é um cara que gosta de jogar só de vez em quando. Porque existem vários perfis de jogadores, né? Existe o cara que não consegue ficar uma hora sem jogar. Existe o cara que não consegue ficar um dia sem jogar. Então, assim, são vários perfis. Às vezes você é o tipo de perfil que é o cara mais casual. Joga uma vez na semana, duas vezes na semana. E aí, o que acontece? Você entra na internet, entra nessa bolha de gamer, que você tem que jogar 40 horas por dia, senão você não é gamer, e você acaba sentindo que você não é. Você não faz parte daquilo. Aliás, cara, esse é um grande problema. Ô, rapaziada, eu platino bastante jogo. Eu tenho muito tempo de jogo. Só que esse é um dos meus trampos aqui na internet. Eu, no final do dia, eu tenho bastante tempo de jogo, só que eu tô garantindo ali o meu. Já falei pra vocês que o YouTube, hoje, ele é mais um hobby do que qualquer outra coisa. Mas, querendo ou não, ele rende grana pra mim. E é óbvio que eu vou pegar essa grana. É óbvio que eu quero a grana. Então, acaba sendo um trampo. Então, às vezes, isso serve pra mim, mas serve pra qualquer YouTuber. Porque, às vezes, cara, vocês aí na casa de vocês. Ou então, o cara, ele trabalha a semana inteira, oito horas por dia, né? E aí, porra, não tem tempo. Eu sei como é que é isso. Você trampa o dia inteiro, você chega em casa, você joga um pouquinho, já tá cansado e vai dormir. Ou então, você passa um tempo com a tua família. Então, você fica se cobrando. Você fala, caralho, aquele cara tem sei lá quanto tempo de jogo. O cara é muito gamer, né? Ele joga muito. Só que você, durante o dia, tava garantindo o seu. Porque, por muitas vezes, se você não trabalha essas oito horas que você trabalha por dia, você não consegue nem ter um videogame, cara. Quem dirá vai pagar 350 pau no jogo, não é mesmo? Então, assim, entenda que cada um tem o seu tempo. Você joga o que dá pra você jogar. Aquele cara que você tá acompanhando, que tem muitas horas, que, às vezes, você fala, porra, eu queria jogar tanto quanto esse cara, eu queria ter esse tempo de jogo. Mas, você tá garantindo o seu, pra você sobreviver. Aquele cara que tem aquele tempo disponível, muitas vezes, ele tá garantindo o dele ali. Pra poder comprar as paradas dele também. Então, cara, são perfis completamente diferentes. Eu entendo como é que funciona, mas não se cobre a ponto de se comparar com quem trabalha com isso. Porque, por muitas vezes, não vai ter como. Aí, a comparação vai ser injusta. Eu acho que é muito importante a gente entender o mundo que a gente vive e a situação em que a gente tá passando. Onde nós temos vários perfis de jogadores, nós temos várias pessoas de diferentes localidades, com diferentes rotinas jogando videogame. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente chega nessa situação de que estou cansado de jogar videogame, a gente pode partir por essa primeira linha de raciocínio que eu coloquei pra vocês. Às vezes, é o seu perfil. Às vezes, você viu e comprou um videogame porque você acompanhava tal fulano ou porque você queria entrar numa comunidade. Só que, ao meio disso, você descobre que videogame não é lá aquelas coisas todas pra você. Você joga um jogo ou outro, depois fica dois meses sem jogar, joga outro jogo, e depois você quer se comparar com os caras que realmente jogam todos os dias, que gostam, de fato, de jogar aquilo todo dia. E é muito, cara, é muito da internet não saber os seus limites, não ter humildade pra saber o que não é pra gente, por exemplo. Tudo bem, eu faço bastante jogo, jogo por bastante tempo, aliás, muito menos do que deveria agora, né? Eu jogo bastante pelo tempo que eu tenho disponível, faço as platininhas e tal. Mas tem gente que joga muito mais, deve ter alguém me assistindo aí que joga o triplo do que eu. E eu já jogo bastante. Mas por quê? Porque o cara tem esse tempo disponível. Costumo brincar, se eu tivesse mais tempo ainda, puta merda. É isso, cara, sabe? Então, não adianta se comparar, porque quando você se compara, você sai em desvantagem. Mas você esquece que durante o dia você tá investindo o seu tempo em outra coisa. Então, às vezes, é perfil. Às vezes, você tem um perfil que é mais casual. E por isso que quando você tenta jogar um jogo maior ou mais jogos consecutivos, né? Grandes, você sente aquele cansaço que você não tá vendo muita gente sentir. Às vezes, você é casual gamer, cara, e não é nenhuma vergonha falar isso. Não é todo mundo que é hardcore, não é todo mundo que joga por muitas horas sem cansar, né? A galera chega aí e fala, pô, coração, 10 horas de vídeo? É, às vezes, eu faço 10, 15 horas de live. Sete, oito horas de live. Mas pra mim, eu não vejo o tempo passar, porque aquilo, pra mim, é prazeroso. Às vezes, pra você, não vai ser. Às vezes, você joga duas horas e tá cansado. Comenta aí, tem alguém que é assim? Pô, joga uma horinha, duas horinhas, já tô cansado, quero fazer outra coisa. É isso, esse é o casual gamer. Não tem problema. Existe casual em vários fatores, em vários temas diferentes, em várias plataformas. Tem gente que não consegue terminar uma série, né? Assiste dois episódios, né? Assiste um filme, um pouquinho, abandona. É assim, gente, acontece. Então, eu acho que hoje falta muito disso, né? Eu, por exemplo, eu jogo. Eu jogo razoável. Eu faço platininha. Só que eu sei que eu tenho limitação pra um monte de outras coisas. E eu não vou me teimar lá a fazer, porque eu sei que eu vou fazer mal. Entende? Então, uma coisa é a gente saber os nossos limites, né? Pra gente entender e não passar por isso. Não ficar com essa sensação de cansaço. Um outro ponto, uma outra linha de raciocínio que a gente pode seguir, né? Do porquê que isso possa estar acontecendo, é as próprias... Os próprios 100%. Então, o que que acontece? Às vezes, o cara, ele quer mostrar ou ele tem um canal e ele vai lá e fica fazendo 100% em tudo. Pra quê? Pra medir pica. Ou ele quer entrar numa comunidade e começa a fazer platina. Ele quer entrar numa comunidade e começa a fazer 1000G pra poder dizer que é um super jogador. Só que aí chega num ponto que o cara não consegue mais sustentar isso. Porque ele não gosta daquilo de fato. Ele começou acompanhando um cara que realmente gosta, que faz um sucesso. Ele viu a galera em volta idolatrando aquele cara. Então, ele quer sentir uma coisa igual. O que que ele vai fazer? Ele vai começar a jogar desesperadamente pra formar algo, pra poder ser reconhecido naquilo. Passa um tempo, o cara não sustenta. Por quê? Porque ele realmente não gosta de fato daquilo. Ele começou porque ele viu alguém fazer e interessado naquilo que vem por consequência, que é ser olhado como uma espécie de ídolo, uma espécie de... E esqueceu do principal, que é gostar do que está fazendo. Aí passa dois, três meses, o cara tá como? Cansado pra caralho. Não aguenta mais olhar videogame. Por quê? Porque videogame não é a dele. O sucessinho que ele iria colher é... Agora, o videogame em si é deixado a segundo plano e vão por mim. Isso acontece muito hoje. Muito hoje. Isso é uma coisa que realmente a gente teria que entender e repensar, porque quando você começa a fazer algo porque você quer mostrar pros outros, você acaba fazendo pra si mesmo aquilo que você não quer, que é justamente colocar uma coisa que era pra ser diversão como algo como obrigação. Isso serve também pra galera que começa a platinar, né, por causa, pra mostrar pros outros também, né, começa a platinar pra falar que... Ah, olha... Então, serve pra todos que fazem esse tipo de prática, acaba entrando numa discussão que, cara, você não vai querer entrar. Dá pra seguir essa linha de raciocínio também. Um outro ponto, rapaziada, e esse pra mim, é o que acontece com a maioria de criadores de conteúdo. Porque se você entrar agora aí e pesquisar, cansado de jogar videogame, você vai ver alguns vídeos de alguns criadores fazendo isso. Não sei qual é a percepção ou a relação deles com videogames, mas posso aqui colocar a minha percepção do que possa acontecer com mais pessoas, não falando exatamente dessa galera, mas com mais pessoas que criam conteúdo. Por muitas vezes, acontece a mesma coisa que eu falei agora. O cara, ele tá interessado no like, o cara tá interessado nos comentários, o cara tá interessado no dinheirinho, na bufunfinha, na merreca que vai pingar aí de AdSense do YouTube. O cara tá interessado em ser reconhecido como um youtuber de videogame, ele quer colher o fruto, ele quer colher a faminha. Então, ele enfrenta o videogame. O videogame nunca fez parte da rotina dele. Só que ele vai entrar nessa, por quê? Porque o ao redor, aquilo vale a pena. Só que a essência do trampo não é muito a dele. E o que tem de... Ó, bom. O que tem disso por aí, vocês não estão ligados. Então, o que acontece? O cara, ele começa a produzir videogame, começa a ficar relevante no meio, relevante assim, minimamente. Então, começa a ter ali uma certa tensão. Sabe o que acontece? Passa um tempo, a mesma coisa. O cara não consegue sustentar vídeo todo dia, o cara não consegue sustentar uma série de gameplay. Começa uma série, abandona, vai pra outra. Faz uma live de um jogo, meia hora depois vai pra outra. E quem joga tudo, não joga porra nenhuma. Essa é a grande realidade, né? Abre 30 jogos, não termina nenhum. E fica nessa. E aí, o que acontece? O cara, por ter iniciado a produção de conteúdo de videogames, ele acaba esquecendo o que é o principal, que é gostar de videogames. E eu sei que isso é clichê, cara, mas olha, o que acontece por aí de vagabundo que não gosta de videogame, querer produzir videogame, pra ter a faminha que isso traz, você deve conhecer. Eu tenho certeza que eu falei isso agora, deve ter vindo uns 10 nomes na sua cabeça. Então, o que acontece? O cara acaba não conseguindo sustentar. Então, muita gente chega pra mim e fala, pô, Croizão, você faz dois programas ao vivo, vai ter o seu principal, você faz o 10, você faz as lives lá na Twitch, você ainda tem o Eu Joguei, que tem vídeos periódicos com séries, com vídeos de episódios de 12 horas. Como é que você consegue fazer essa porra? E aí é que tá. Pra mim não é nenhum, eu não tô me esforçando pra fazer isso. Eu gosto de sentar aqui e simplesmente zerar um jogo. É prazeroso. Eu gosto de abrir uma live e ficar lá, cara, conquistando troféu, correndo atrás de coletáveis, é prazeroso. E isso é uma coisa que falta. Falta por quê? Porque o cara começou a fazer único e exclusivamente pra ter o vídeo editado, bonitinho e soltar. O cara não tá pensando no videogame, o cara não tá pensando no que ele tá sentindo ali. Ele tá já jogando, pensando nas coisas que ele tá falando, pra na hora da edição ele encaixar um meme, ele encaixar uma, sabe? Pra montar um vídeo. Então assim, é mais preocupação no audiovisual, é mais preocupação com a edição do vídeo pra soltar pra galera do que com o que está sendo feito ali, que é a gameplay. Então muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, coração, eu gosto da facecam. Às vezes, por exemplo, Final Fantasy XVI eu fiz com o can. Só que a minha preferência é fazer sem facecam nenhuma. Esse papo de, ai, mas é legal ver as reações, que reação, cara pálida. Eu acho que só se não é um jogo de terror, que ali sim você toma susto e tal, pra mim não faz nenhum sentido. Pra mim, quando eu abro um vídeo e vejo uma facecam com cara de pateta ali, pra mim ele tá atrapalhando, tá estragando a experiência que eu quero ter assistindo uma gameplay. Entende? Então pra mim, cara, a facecam é uma merda. Atrapalha. Só que o público de videogame, aliás, o que consome, que é esse público mais novo em relação a videogame de fato, porque assim, o YouTube tem o quê? Dez? Dez, doze anos. Não é isso? E de fato tem videogames. E o público desde então foi acostumado desde sempre com uma facecanzinha ali, com um idiota, com cara de bunda, fazendo reações forçadas pra câmera. Entende? Então, se não tem, a galera, não, não sei o que ter, só que não precisa ter. Então tem muita série aqui que eu faço sem, porque o foco não é a minha cara, o foco não é as minhas reações. O foco que eu quero que vocês tenham é no jogo, porque depois eu vou soltar uma resenha e eu quero que vocês tenham assistido a gameplay dessa forma. Ah, e não acompanho porque você não põe um facecam, vá com Deus, faz a menor falta. Às vezes eu coloco, às vezes não, depende muito do jogo. Então, voltando, né, ao assunto, esse cansaço de jogar videogame, cara, a gente pode seguir pra várias dessas linhas de raciocínio. Ou você realmente tem que entender que você é um jogador casual e não ficar com orgulhinho e entender que isso é normal. Às vezes é porque você também começou a fazer por causa de platina e ficou maçante. Por quê? Porque você não tem todo esse amor por videogame que você diz ter. E às vezes é isso, né, cara? Às vezes o cara cria um perfil, aí, tipo assim, ele fica tanto mentindo pra ele mesmo e pro público que uma hora ele realmente acredita que gosta muito de videogame. Só que não gosta, no final das contas, e a gente acaba percebendo, consegue, porque não faz parte da vida do cara. E o mesmo serve também pra essa galera que eu falei por último, né? Então o cara, ele realmente começou a fazer um conteúdo de videogame, aquilo deu certo em um certo período. Quando aquilo dá uma esfriada, ou seja, quando os números de views começam a baixar, o cara começa a questionar se ele tá fazendo certo. Entende? É isso, eu acho que tem muitas linhas de raciocínio. Jogo pra jogar tem muito. Basta você saber qual é o teu perfil. Qual que é o teu perfil? Você realmente gosta assim mesmo de videogame? Do jeito que você prega na internet, cara? Você realmente ama desse jeito? Nossa, é sua vida. Às vezes a sua parada é outra. Às vezes a sua parada é falar de cinema, às vezes a sua parada é falar de música, às vezes a sua parada é falar de política. É outra parada. Videogame é um bagulho que, cara, quem joga conhece quem joga. Você pode, ó, você pode ter as opiniões contrárias. Você pode ser um cara do Nintendo, do Xbox, do Playstation, do videogame que você quiser. Só que você que joga mesmo, eu duvido você olhar pra mim e não ver alguém que joga. Porque eu consigo ver isso. Eu consigo ver. E veja, eu não tô falando isso pra dizer que eu sou merda, tá? Só que é impressionante, cara. Quem joga videogame bate o olho na forma, no modo em que são as gameplays, bate o olho e fala esse cara joga. Na forma que fala, na segurança que fala dos jogos. Você pode não concordar comigo, você pode estar do outro lado da maré. Você vai olhar pra mim e vai ver alguém que joga videogame. Porque eu vejo isso nas pessoas. Eu vejo de longe, cara. Eu vejo tanto canal hoje em dia, tanto perfil do cara que nunca jogou videogame. Um tempo atrás, quando eu falava de Resident, eu vi a maioria aí de vagabundo querendo falar de história. Nunca tocou nos antigos. E dava pra ver na forma que o cara falava, entende? Então isso é uma coisa que quem joga, cara, sabe? Pode comentar aí, eu sei que é assim. Enfim, comenta aí, cara. Ultimamente você tá sem vontade de jogar? Você nunca passou por isso? Enfim, quero saber a sua opinião. Lembrando, pode discordar de mim. Tá aqui, você acha que eu falei merda? Croizão, falou merda. Não manja nada. Vá pro inferno. Croizão, concordo. Comenta aqui. Quero saber a sua opinião. Tamo junto. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.